Oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estou aqui no trabalho, é boa tarde, tá um calor da merda, gente, vou falar aqui das processadas. Agora você vai falar da lista das processadas. Tem gente aqui no youtuber, na época, que sabe, sabe aí de quem tava, eu não vou falar o nome, mas sabe, porque eu levantei na época o nome de quem tava, gente, a única pessoa, a única pessoa dessas aí que falaram que estava na lista, na época, quem não estava na lista, porque não falava da dona Rúbia ainda, se foi processada, foi depois, foi a Lin Silva, porque na época, de dois anos e pouco aí atrás, a Lin Silva ainda era amigas aí da Pache e da dona Rúbia. Depois, quando teve o processo lá, que processou a Raquel, é que falaram que ia processar eu, a Lin Silva e as outras companheiras aí da plataforma. Na lista que o Ricardo falou, falaram que eu estava, falaram que o Ricardo estava, que a Ritinha Gosa estava, Patrícia Oliveira estava, VNB estava, Cheiro do canal Negro Obama falaram que Cheiro estava, também falaram que a VNB estava, Fran Araújo e Roseli Michelino, mas a Roseli Michelino sabia que era só um canal da Roseli Michelino. Por que eu sei disso? Porque teve alguém que fez o levantamento pra mim, alguém que tem os conhecimentos que podem, né, pode lá fazer esse levantamento pra mim. Não vou falar onde que foi, que cidade que foi, mas eu tenho amigos, né, aí do patamar, que pode fazer isso aí pra mim. Fez esse levantamento. Eu sabia de quem estava na lista, entendeu? É tanto que na época, depois eu fiquei, tipo, meio assim, com medo de estar sendo processada. Mas, ainda depois, aí eu comecei a brincar e depois que eu tive a certeza que meu nome não estava na lista, eu sabia que o Ricardo foi corrigido, mas o nome do Ricardo não estava na lista. Ritinha citava, não está mais. O meu se estava, não está mais. Patrícia Oliveira se estava, não está mais. Cheiro do canal Negro Obama também citava, não está. Se realmente, né, meu nome esteve lá e das colegas aí que eu citei, não está mais. O que me surpreendeu, da Roseli Michelin, eu não sabia que era só um canal, mas não sabia que era dois. O Ricardo, na época do levantamento, o Ricardo nunca esteve em nenhum processo. O Ricardo não teve. E a Luiz Silva também, nessa época, não estava nesse processo aí, gente. Então, não fui processado, não estou processado, então não vai precisar eu fazer a doação dos meus filhos, das minhas plantinhas e nem da minha cachorra Bélmia, né? Mas eu fiquei triste porque eu não vou poder ver Dona Rúbia, né, de cada crachá. Não, não, eu queria ir vê-la. Queria conhecê-la. E também, gente, ó, de alguma forma, tipo, o Ricardo realizou o sonho dele, né, foi lá e conheceu, né, a Rainha da Sucata. Parabéns, Ricardo. Mas continua achando aí, você falou que foi tipo uma novelinha, que foi um teatro, que vocês se conversaram, conversaram atrás, né, dos bastidores, né. Fico feliz, mas pelo menos o que você passou pra gente aí, que não mudou o seu conceito sobre a pessoa. Parece que o que você quer dizer é que não mudou nada. Realmente, eu falei que você tinha visto o Tonho, conta aí, Ricardo, você veio, aí contou, você falou que não ia contar, que não ia jogar a titica no ventilador, que você poderia, né, ter feito, mas você não fez, você viu o Tonho, realmente, você conversou com ela, tomou café com ela, só não sei se almoçou e se jantou, também não vem o caso, né. E você falou, também eu falei no vídeo, que eu achei que você foi coragido, que ela tentou te ameaçar, falando que você foi processado, porque ela pediu pra você não comentar nada, você não comentou. Eu não entendi por que ela veio aí e jogou a bosta no ventilado, falando lá do Tonho, mas pelo que você me entendeu, pelo que eu entendi, você viu lá, você parece que não viu nada de relacionamento abusivo, né. Aí eu não sei por que ela veio com essa novela aí, agora fica a dúvida no ar, gente. Será que ela vive ou vivia um relacionamento abusivo? E também, em algum ponto, deu a entender que ela não vivia, mas, tipo, como o Ricardo comentou, que ela deve ter falado pro Ricardo alguns acontecimentos. Se ela falou que podem vir a família do Tonho em alguns canais de fofoca, que alguma coisa pode ser verdade e outra coisa pode ser, não pode ser verdade, mas talvez tenha sido verdade. Eu senti o vídeo dela bem verdadeira, gente. Quem sabe o relacionamento abusivo é só quem vive, né, gente? Quem vive, entende e sabe. Entendeu? Muito bem aí. Aí eu não vou falar que é mentira, nem que é verdade, mas, tipo, pelo que o Ricardo falou, algumas coisas aí podem ser verdade, pode não ser verdade, pode ser que também venha alguém aí, né, no canal do Tonho aí, em alguns canais, venha no meu, pessoal, venha aí, família do Tonho, venha no meu canal e me passa aí algumas informações, eu vou amar. E não só eu, muitos colegas aí de trabalho. Então, gente, tá aqui, né, os meus comentários, a minha resenha sobre as comentaristas aí que foram processadas. Eu estava? Não estou? Patrícia Oliveira estava? Não está? Ritinha estava? Ritinha Gose? Não está? O Ricardo já sabia que não estava. É. A Sheila do canal Negrobama estava começando na resenha na época e falaram que ela estava. Agora, a minha surpresa maior foi a Aline Silva, que na época não era do babado, vovucu, vovucu, de falar aí da família Clarear. Se a Aline Silva foi colocada no processo, foi depois. Então, é isso aí, gente. Tá aqui a minha resenha sobre as processadas aí das fofocas. Beijo, galera. Se inscreveu no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se eu fui, sumiu. Alguém explica essa tese? Não sei. Beijo, beijo, beijo. Fui, fui, fui. Tchau, tchau, tchau. Mistério. Uau. Fui. Beijo de latinha.